Boa tarde meus senhores, bem-vindos já à conferência de impressão de este jogo com o Cristina. Talvez tenham o privilégio de ter aqui três jogadores do grupo Flutivo Campo. Passe a anunciar Gheu, Choura e por aí. Vamos ter o privilégio de ouvir de seguida Gheu sobre a antiga jogada deste grande jogo. Obrigadão, Sr. Presidente. Estou muito contente de estar aqui reunido. Este grupo é fantástico. Eu gosto muito de jogar bola e fazer o gol. Pai, encontrei aqui no Clube Flutivo Campo um ambiente fantástico. Nunca pensei que tinha sido assim tão legal. Agora, querer ser feliz, ajudar o clube, marcar muito gol, comer muita comida. Fazer o que eu gosto. Jugar futebol. Pai, contra este jogo, eu só espero jogar. Espero jogar, pá. Se agora não está confiar em mim, eu também não estou confiando em mim. Eu só quero entrar, marcar um gol e fazer lirar a torcida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ter fé, vamos acreditar. Ai, como que caralho, Gheu? Foda-se, estou a estar mesmo empinhado de ajudar o clube, pá. Tu mereces uns golos, meu. E agora vamos ouvir o Pari, que tem estado em violência e também não vou descobrir o campo. Eu sinceramente não sei porque é que me convocaram para esta conferência, pá. Eu sou educador, quero ajudar o clube de campo. Pai, a minha única ideia é ajudar o clube de campo, pá. Quero ajudar mais, mais e mais. E não percebo estas situações, pá. Estava a trabalhar na criptoria, chamaram-me por mim para vir para aqui. Para quê? Para quê? Estou querendo me tocar gols. Tenho a opinião do brasileiro, pá, também estou aqui para ajudar. Seguramente, pá é nada. Com muito orgulho estou a representar o meu clube de clube de campo. Gosto muito de jogar futebol. Gosto muito de fazer fintas. De passar por os adversários. Gosto muito de estrabalizar. E gosto muito de fazer golos, também. Gosto muito de tomar banho no balneário. Gosto muito de calçar as esteiras. Gosto muito de calçar as roções. Gosto muito de ir a guerrinha ou no cabo, aos jogos de fora. Gosto muito de... Gosto muito de comer. Gosto muito de sair. Gosto muito de santa-feira, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, sábado. E gosto mais de domingo. Jogo futebol no domingo. Quanto ao jogo de domingo? Pá, não sei. Vamos ver. Vamos ver se qual que vem. Vamos ver como é que está o árbitro, os jogadores juntos. Estão todos juntos. Pá, vamos ver. Vamos ver. Queremos ganhar. Queremos ganhar, sobretudo, queremos ganhar. Queremos ter... Queremos ter uma vitória. Para lutar pela melhor questão possível. Vamos ver. Só espero que com a ajuda dos meus companheiros, vamos fazer um grande jogo. Tá? Muito obrigada. Até à próxima. Bem, meus amigos. Só vos posso desejar um bom jogo para domingo. E que tragam a vitória da Cristina. Tá? Um abraço a todos. E até a próxima. Até a próxima.